Estou trazendo para vocês uma tortinha de legumes, seguindo aquela linha lá de plena forma. Muitas pessoas me pediram que eu continuasse, que eu fizesse mais receita, porque eu mandei uma tortinha sem carinho de trigo, e aí me pediram mais. Então vamos hoje, uma daqui de legumes. Eu trouxe aqui, eu vou ralar, olha aqui, eu trouxe duas cenouras pequenas, um pedaço de abobrinha e um pedaço de batata doce. E eu vou ralar e depois eu trago para vocês. Prontinho, olha aqui, está tudo ralado. Abobrinha, cenoura, batata doce. E agora, vou acrescentar aqui também um pouquinho de milho. Gente, isso aqui vocês não tem regra não. Vocês podem colocar a abertura que vocês tiverem em casa, viu? Eu estou tendo essa aqui, então vou colocar essa aqui. Mas se você não tem a cenoura, você tem só abobrinha, faz só de abobrinha. Eu não gosto de fazer só da abobrinha, porque ela junta muita água. Então, mas não tem problema. Então é só colocar... Ixi, eu vou pegar uma coisa mais... Uma coisa mais... Eu dei uma untada nela. Meu forno já está ligado. E aí... É só dar uma mexida aqui. Vou jogar aqui o cheiro verde. Cebola picada. Ó. Pimenta do reino. Aqui tem pimenta do reino e páprica. Por isso que eu estou pondo muito. A pimenta está bem pouquinha. Só está mesmo a páprica. Sal. Porque não tem jeito de comer sem sal. Acho que está bom. Sal a gosto. Você coloca a quantidade que você vê que precisa. Eu vou colocar aqui só legumes. Se você quiser acrescentar um frango desfiado aqui, você pode. Mas eu vou colocar esse aqui só de legumes. Por quê? Porque já vai... A gente já vai colocar queijo, vai colocar um parmesãozinho. E eu fiz mesmo com as sobras. Então... As sobras que eu tinha aqui de verdura, eu usei. Você pode fazer o mesmo. Use o que você tiver. Forre polho. É... Qualquer coisa. Qualquer verdura que você tiver. Você usa. Então... Aqui agora... Eu vou só bater os ovos. Ó. São quatro ovos. Vocês viram aí? Eu usei. Estou provando, gente. Aqui agora eu vou acrescentar umas duas colheres de parmesão. Parmesão ralado. Se você tem problema com lactose, você pode tirar. Não tem problema, não. Vai fazer... Vai... Só não vai ficar tão saborosa quanto. Vai dar o mesmo efeito. Esse parmesão aqui é pra dar um sabor. Aquele sabor de queijo que a gente gosta, né? Mas se você tem problema com lactose, você tira. Não coloca, não. Viu? E agora é só isso aí, ó. Jogou em cima. O restante do queijo vou jogar em cima pra gratinar. Eu usei meio pacote aí dentro. E agora eu vou usar meio pacote aqui fora. E é só isso. Vamos levar para o fogo. E vai ficar uma delícia. Já é uma refeição completa. Se você quiser colocar um frango desfiado aqui, um presunto, vamos supor, um presunto de peru, peito de peru. Vai ficar uma delícia. Olha aqui, meus amores. Ficou meia hora lá. Mas tá um cheiro tão bom porque esse queijo dá um cheiro bom demais da conta. Nossa! Muito bom mesmo. E agora a gente vai experimentar, né? Vai cortar. Pra você que tá chegando agora e ainda não me conhece, eu sou vovó Elenita. Com receitas fáceis, econômicas, saborosas. Dicas para o lar, dicas de economia. Olha que lindeza. Muito. E o cheiro. Mas esse cheiro é do queijo. Mas se você não pode comer queijo, você não põe, viu? Você pode fazer seu queijo que funciona a mesma coisa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou almoçar agora. Não vou provar pra vocês que tá muito quente. Mas eu espero que vocês gostem, compartilhem. Quem também está querendo diminuir ou tirar o glúten, que possa fazer essa receitinha aqui. Porque é maravilhosa. Você pode acrescentar o que você quiser aqui dentro. Você pode acrescentar o frango desfiado. Você pode acrescentar atum. Carmo, carne moída, o que você quiser, viu? Eu fiz só de verdura. Mas você pode fazer o que você quiser. Olha aí que beleza. Muito linda, muito linda mesmo. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da receitinha. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. Beijos no coração. Beijos, beijos, beijos. Amo vocês. Muito obrigada. Muito obrigada de todo o meu coração. Pela presença de vocês no meu canal. Pelos comentários. Pelas curtições. Enfim, por tudo. Pelo carinho com que vocês me tratam. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe a todos vocês. Pelo carinho com que vocês me tratam. 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 Obrigado.